Senhoras e senhores, está entrando no ar o cantinho da Bud. Um bate-papo com Marcelo D2 e um cunhado de bambas. Beba com moderação. Esse é o nosso cantinho da Bud. A Bud tem sido nossa parceira desde o primeiro programa, desde o nosso primeiro volume do Assim Tocam Meus Tambores. Nesse momento agora, nesse novo... Essa nova busca, tá ligado? Porque esse disco me trouxe uma... O nome do disco me trouxe uma vontade de pesquisar, de ir mais a fundo. E o primeiro volume, para mim, parecia um quadro ainda inacabado. Eu resolvi fazer uma trilogia. Eu vou chamar minha convidada daqui, que ela tem falado muito sobre isso. Acho que ela pode me ajudar muito a chegar nessa procura que estou fazendo. Eu vou explicar para quem está assistindo a gente, e para ela também o que é. A minha convidada é a Nina da Hora. Bota ela com a gente. Sobre o tempo passado e o volume 3 sobre o tempo futuro. E, quando comecei a lidar com esse tempo passado... Eu tenho uma frase que falo já há muitos anos. Olho para o futuro sem esquecer o passado. E, quando comecei a falar sobre o tempo passado, o que mais me chamou a atenção é que não vejo o tempo passado como uma ancestralidade. Tá, aí, no tempo passado, vou buscar a ancestralidade. Claro que, quando você fala em ancestralidade, você acaba falando em espiritualidade também, sabe? E eu fui a fundo nisso. Eu me iniciei no IFAR. Foi um momento... Tem sido um momento muito importante para mim, sabe? A descoberta da minha família, dos meus ancestrais, de tanta coisa legal. Mas eu percebi que a ancestralidade não é antiga. E, pessoal, a Nina fala disso para caramba. Eu gostaria muito que ela me ajudasse nessa minha busca por ancestralidade. Primeiro, Nina, você podia se apresentar para a galera? Show, gente! Então, sou a Nina Daora. Daora é o seu nome de verdade. Eu sempre uso para quebrar o clima e a galera fica mais à vontade para falar. Eu sou cientista da computação. Estou falando diretamente do Duque de Caxias, Rio de Janeiro. E a minha pesquisa é tentar encontrar vieses ou problemas em algoritmos de inteligência artificial. E, fora isso, eu tenho um projeto chamado Ogunhê, que eu acho que é o... Ogunhê! O que vai nos guiar aqui pela conversa, que é um projeto de resgate de cientistas negros de todas as áreas da ciência. Você é filha de algum? Sim. Toda certeza, né? Então, né? É, né? Tecnologia! Com toda essa tecnologia, com tudo isso, eu também. Soldado Jorge. Bom, cara, primeiro, eu queria te perguntar... Primeiro de tudo, eu queria te perguntar... Pô, você é uma mulher negra da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, um dos lugares mais violentos do mundo. O que te fez chegar nesse lugar? Cientista? O que te acendeu para você chegar nesse lugar? Cara, olha, com toda certeza, além dos meus orixás, é a minha família. Eu vejo uma família de professoras, mulheres negras. e aqui em casa, livros nunca faltou. Era assim, a minha brincadeira era ficar lendo os livros que tinha aqui em casa, que minha mãe ganhava de doação, em sermos. E nesses livros, eu lia muitos livros de fantasia, que sempre remetiam a algum tipo de ciência ou tecnologia, sempre que tinha algum... Uma cientista criança envolvida. Só que eu ficava, assim, meio triste, porque esses livros que eu li, os desenhos, não tinha uma pessoa negra, não era uma criança negra como cientista. Era sempre retratado como uma criança branca, uma pessoa branca. E eu, por alguns momentos, eu pensei que eu não pudesse ser cientista justamente por eu não ver essas referências perto de mim. E aí, conforme eu fui, enfim, me metendo, assim, nas coisas, fui intrometida mesmo, as curiosidades de buscar mais alguma coisa. eu tinha que ser boa aluna, eu tinha que ser boa aluna, eu tinha que ser boa aluna e, dependendo de se eu gostasse ou não da matéria, eu tinha que almejar o 10 ali. E aí, eu fui achando essas cientistas, a Catemari Rosa, Dona Sônia Guimarães, e aí, eu fui vendo as histórias dela e pensei, cara, eu quero ajudar a fazer alguma diferença, igual eles estão fazendo. E aí, eu caí para o lado da tecnologia. Que demais, cara! Você estudou aonde? Você se formou aonde? Olha, eu me formei no sistema de ensino Lloyd Marth, é um colégio aqui do Duque de Caxias. Eu sempre estudei em Duque de Caxias, só depois do ensino médio que eu comecei a sair, estudar no Rio de Janeiro, Zona Sul, na PUC, etc. Aí você foi para a PUC, foi... Porque, cara, assim, eu acho incrível, eu li uma coisa, cara, muito interessante sobre o quanto a sua luta pela exclusão do algoritmo, né? Porque eu como... Você pode explicar isso para mim melhor? Posso. Então, a gente... No Twitter, é um bom exemplo que eu posso colocar. Volta e meia, você tem pessoas negras reclamando que o algoritmo está escondendo o conteúdo ou que ele está diminuindo o alcance ou que, enfim, as fotos que eles estão colocando não estão sendo compartilhadas para todo mundo da rede. E aí, o que... Qual é o meu... A minha área de pesquisa? A minha área se chama ética em algoritmo. A ética em algoritmo. O que é isso? Eu pego esses algoritmos de rede social ou algoritmos de reconhecimento facial, essas câmeras de bilanço e eu fico estudando eles para tentar entender por que que eles preferencialmente escondem conteúdo de pessoas negras ou por que que eles preferencialmente acusam pessoas negras de um determinado crime. Que tem acontecido isso muito aqui no Rio, Salvador, que usa essas câmeras. Então, quando eu consigo achar o problema, eu tenho que reportar isso. Mas para eu reportar no meio acadêmico, a gente tem que, enfim, escrever seu artigo para que a galera aceite os meus argumentos e depois eu consigo fazer transmitir isso para a sociedade civil, compartilhar isso. Então, basicamente, eu estudo esses algoritmos para tentar entender por que que eles reproduzem o racismo. E uma das hipóteses é que, quase uma verdade, é que a maioria das pessoas que programam esses algoritmos são pessoas brancas. E aí elas acabam não tendo essa vivência de entender por que que o que elas estão criando como solução está prejudicando uma parte da sociedade, porque eles acabam não experienciando isso. Então, muitas vezes, eu tenho que lidar também com pessoas que não acreditam que isso está acontecendo. É uma pirâmide, é quase que um espiral, não é, cara? Para entrar ali... Quanto tempo você está fazendo esse estudo? e essa... Cara, a gente está em 2021 quase três anos. Há três anos você está... Você já lidou com muita coisa absurda? Já, já. A galera fala que isso não é considerado uma área científica e que eu não deveria estar estudando sobre isso ou que eu não deveria estar levando pautas raciais para dentro da minha área da computação. Normalmente, eu ainda escuto essas coisas. É, eu, mulher negra, não posso falar disso. O que? É a coisa de que... É a coisa de que vai... Não, você não se mete aqui. É meio terrível isso tudo, porque quando você... Acho o maior exemplo legal, cara, porque a coisa que mais me chamou a atenção para te chamar aqui... Primeiro, assim, cara, quando eu descobri que eu sou filho de algum de tecnologia e de ferramentas, eu fiquei tão feliz, cara, porque eu senti o quanto que eu... Por exemplo, agora estou aqui fazendo um festival, uma roda cultural, ou nove dias, sabe, dentro da Twitch. E, pô, cara, eu falei, cara, essa coisa está dentro de mim há muito tempo. E quando eu vi você, cara, foi muito inspirador, sabe, ver uma mulher negra da Baixada trabalhando com isso, falando sobre isso, o quanto que... O que é isso, sabe? A gente não tem muito conhecimento dessa área. A primeira vez que eu vi sobre o preconceito reproduzido no algoritmo, eu não entendi muito bem. Quer dizer, eu entendi quando eu falo essa frase, eu falo, puta merda, como é que eu nunca pensei nisso, né? É claro que deve ter. Só você falar essa frase, como é que você descobriu isso, cara? Como é que você foi... Teve algum estalo? Cara, teve. Eu estava fazendo, na época, participando de dois projetos, e os dois projetos envolviam reconhecer o rosto e mostrar um emoji, né? Então, sei lá, eu estou rindo, vai mostrar o emoji e estou rindo do meu lado, porque reconheceu o meu rosto. E aí, quando eu fui testar os projetos que eu estava participando, eles não reconheciam o meu rosto. Então, eu falei assim, é, o que está acontecendo? Botou luz, a galera da engenharia falou, não, bota luz, que deve ser... Está mal iluminado o ambiente. Botou luz, não funcionou. Fizeram outras coisas, não funcionou. Eu falei, cara, não é possível que isso está acontecendo. Tipo, o projeto que eu estou participando não reconhece. E aí, eu comecei a pesquisar e vi que nos Estados Unidos tinha uma pesquisadora que é de Ghana, a Joy, que ela, nos Estados Unidos, passou pela mesma situação, só que aí ela transformou... Como ela estava já avançada, né? Estou indo para o mestrado agora. Ela, na época, estava no mestrado já. Ela escreveu um artigo. E esse artigo foi o que, para o mundo, abriu portas para a galera começar a olhar para isso. Mas, para mim, o estalo veio porque eu passei de um projeto que não estava me reconhecendo. E aí, eu comecei a investigar e aí eu comecei a entrar nesse mundo, assim, de... Caraca, os algoritmos não estão reconhecendo pessoas negras. Os carros autônomos que a gente está vendo aí, eles não reconhecem pessoas negras. Então, se colocar uma pessoa negra na frente dos carros autônomos, eles vão atropelar, porque eles não vão reconhecer como obstáculo. E quando eu comecei a ver... É! Quando eu comecei a ver essa realidade, eu pensei, caraca, mano! Que, tipo... O pior tipo de filme de filme autentífico é possível. Então, para mim... Distropia. Distropia total. E... Puta, eu imagino o que você não deve ter pensado no momento, tá ligado? Quanto que não deve ter machucado isso. Porque... Sei lá. Qualquer tipo de preconceito vai machucando aos poucos, né, cara? Isso vai. E aí, quando você passa por uma situação dessa, é doloroso pra caramba de novo. Sei lá. Você tem que levar... Sei lá, cara. Falar, puta merda, vamos nós de novo. Tem que explicar tudo de novo. O nosso cabelo, o nosso... O nosso jeito de falar, a nossa comida, a nossa... você acha que... Puta, cara, é meio triste até isso, a gente chegar num... O mundo nesse 2021 cada vez mais distópico, né, cara? O Brasil passando por uma coisa assim. Tinha muito... Tem muitos negros trabalhando com você e que você... Nesse lugar onde você está? Cara, agora sim. Eu fico muito feliz porque de um ano e meio pra cá, eu conheci uma rede de pesquisadores negros aqui no Brasil da computação, da comunicação, que está estudando sobre isso e pra mim foi um alívio porque até então eu trabalhava muito com pessoas brancas. Era muito difícil. Até pelas universidades que eu estudo, é, realmente. Era muito difícil eu conseguir fazer pesquisas com pessoas negras porque na minha área era muito pouco. Meu coordenador... Meu professor uma vez falou que eu seria a terceira aluna negra do departamento a se formar. Eu falei, caraca, como assim? A terceira do departamento de informática a se formar. Eu nem procurei saber se era verdade ou não pra não ficar pior. E aí agora eu consigo... Já tenho uma rede de pesquisadores que não são só do Rio de Janeiro que a gente consegue trabalhar junto sobre essas ações. Então, sei lá, volta e meia aparece uma tecnologia meio bizarra ou um evento que não tem pessoas negras falando, só pessoas brancas de tecnologia e a gente consegue barrar. Porque a gente se junta e, tipo, chega no Twitter e fala, cara, isso aqui está errado, manda e-mail e tal. Então, pra mim, tem sido bem... bem legal ter essa rede perto. Você teve uma experiência com a Cufa que foi super novo, assim, né? Conta um pouquinho como é que foi isso. É, Carly, a Cufa é uma organização com super respeito e, quando eu vi a postagem, a minha reação foi de ficar assustada das possibilidades ruins que poderiam acontecer com a organização e com as pessoas que lhes ajudam. Estava no meio das doações, estamos no meio de doações de pandemia e o caso foi que tinha uma empresa com eles que tinha doado a tecnologia e eles estavam usando o reconhecimento facial pra entregar as doações, né? Pra... Enfim, tirava foto das pessoas ou filmava, algo assim, e entregava as doações pra elas. E, quando eu vi isso, eu falei, como que ninguém questionou? Eu comecei a fazer perguntas. Só que eu, de verdade, não esperava que fosse tomar a dimensão que tomou. Porque, enfim, eu fiz as perguntas lá no Twitter apaguei, tipo, saí do Twitter e foi fazer outra coisa. Quando eu voltei, a galera tava, tipo assim, Nina, volta aqui mandando mensagem. Eu falei, caraca, que... Ó, eu falei, estourou, todo mundo começou a comentar, só que eu falei, caraca, não tinha noção que ia virar isso. E aí, do nada, eles me mandaram mensagem pra assim, Nina, vamos conversar, a gente vai cancelar. Eu falei, cara, eu já fico feliz que vocês vão cancelar. Conversei com o Pronto Zezé, expliquei. ele falou, putz, a gente não tinha, né, noção desse debate. Porque o que tá acontecendo hoje é que querem tirar o reconhecimento facial at all. Ninguém tem que usar. A gente tá lutando pra que isso aconteça. e o maior perigo de você usar uma tecnologia como essa nas periferias e nas favelas é que você tá guardando rostos de pessoas negras, pardas, indígenas, e não sabe pra quem que você tá compartilhando isso, não sabe com quem você tá compartilhando isso. Então, eles podem usar da forma que eles quiserem, sabe? Então, eu fiquei muito... Na hora que eu vi, me subiu assim, ok, eu fiquei triste, mas eu fiquei com ódio de ver alguém tentando se aproveitar de um trabalho como esse pra usar uma tecnologia como essa e que pudesse prejudicar ainda mais a gente no futuro. É o... Me parece... O que me parece é que é um universo tão... tão desconhecido, assim. Eu acho que... Ah, tá me ouvindo? Tô, tô. Tá. Tá. Me parece um universo tão desconhecido que, assim... O Prato Zezé é meu amigo, uma das cabeças mais legais, pensantes desse Brasil, sabe? Tu vê que o quanto que a gente... O quanto a gente tá sendo engolido por isso mesmo, por tudo isso, né? O quanto que a gente tem desconhecimento, quanto a gente... O... Qual é o caminho pra mudar isso daí? Você tem um caminho já ou você tá tentando achar esse lugar? Cara, tô entre os dois. Eu tô no meio ali. Depois eu conversei com o Prato Zezé e... Cara, eu amei que eles foram super solícitos, saca? A gente fez uma conversa, ele explicou lá como que tava acontecendo e o que eles precisavam também. E isso me acendeu uma lâmpada do tipo assim, cara, eu tô aqui, ok, na universidade discutindo isso, mas como é que eu faço esse debate e chegar nas chavelas e periferias que não são do Rio de Janeiro? Né? Como é que saio do meu local aqui? Como é que eu saio da Baixada Fluminense? Que aqui eu já tô discutindo isso, mas tem pessoas que não estão por dentro desse debate. E aí, com a conversa com eles, a gente até combinou de... Eu tenho que enviar esse documento que eu falei que eu ia ajudar. Eu tô pensando um caminho pra que eles... Como que eles vão usar a tecnologia de dados, mas sem usar essa tecnologia de reconhecimento espacial. Então, eu deixei bem claro pra galera no Twitter depois que não tinha o objetivo de cancelamento. Mas vou comprar. Como é que eu vou cancelar uma organização que tá ajudando com essa pandemia que tem 20 anos de história. Pois é, ele tá certo. Importantíssimo, né? Não, exato. Eu fui conversar com eles por conta disso. E aí, a gente combinou, a gente viu os caminhos possíveis. E um desses caminhos é a transparência, né? Ajudar organizações como a Cufa a conseguirem fazer a sua transparência para os doadores. Mas sem prejudicar a segurança de quem recebe a doação e de quem tá fazendo a doação. Porque isso é muito importante. E aí, um dos caminhos que provavelmente a gente vai ter que fazer um teste, não sei se vai ser com a Cufa ou se vai ser com outra organização, de que a gente comece a se aproveitar das tecnologias que a gente já usa. Então, celulares, as redes sociais e o cheque. O quão perigoso ou quão seguro nós podemos tornar para poder fazer essa comunicação rolar ao invés de a gente deixar uma empresa utilizar uma tecnologia que a gente não conhece e não sabe qual o motivo da empresa estar doando isso. A empresa me explicou, falei super de boa com eles, que eu não sou essa pessoa, tipo assim, apesar da galera zoar para o Diogo e falar que o Diogo é estourado, a gente é estratégico também. Então, a gente sabe o momento que a gente vai estourar, a gente sabe o momento que a gente vai fazer a estratégia para as coisas evoluírem. Então, eu não briguei com a empresa, pelo contrário, eu alertei o que eram os perigos e eu acho que com a Cufa e com a organização de movimentos sociais que eu tenho que ajudar nesse momento. Eu estou vendo uma solução que use celulares e redes sociais que a gente já está conectado. Você foi considerada na quinta-feira, foi isso? Um dos dez nomes pela GQ do futuro, que está fazendo futuro agora. Que demais, hein, cara? Ah, que loucura. Não, cara, eu acho que é um motivo de orgulho. Assim, tem umas coisas que quando você tem reconhecimento, sabe? eu sempre acho que a gente pode aproveitar um pouco disso e andar com nossos projetos mais para frente, né, cara? Eu espero que você aproveite essa indicação, e ande com o Ogunier, com os teus projetos para frente. você fala de uma coisa que me... foi uma das coisas que mais me chamaram a atenção, cara. Ancestralidade do futuro. É quase como aquela coisa de acertar o pássaro ontem com a pedra que jogou hoje, né? É, isso aí. Não, eu falo muito porque a galera fala assim, gente, a gente não está... Peraí, só um minuto. Gente, será que... Acho que tem muita gente no Wi-Fi. É que na transmissão está indo bem para ela, mas para mim aqui eu estou ouvindo... Ela está me picotando. Obrigado. Foi mal, desculpa, Nina. Tudo bem, Neva. Não, eu ia falar aqui... Sobre a ancestralidade do futuro. Melhorou, melhorou. Agora eu estou te ouvindo bem. Estou. Não, é uma coisa que minha avó sempre falou, né? Minha avó, quando ela viu que eu ia para a área de tecnologia, ela falou assim, eu não entendo nada disso. Isso vai pagar suas contas? Eu falei assim, vai, avó, é o futuro. Aí ela ficava assim, tá, mas é o futuro, mas vai vir o quê? Você vai trabalhar no quê? E ela sempre falou, cara, você pode ser uma área como você disse, que é do futuro, mas não esqueça que existe uma continuidade na nossa ancestralidade para você chegar nesse lugar, nessa tecnologia. E, para mim, quando eu penso isso, quando eu falo, quando, enfim, converso com os meus amigos de computação sobre a ancestralidade do futuro, é muito desse lugar de entender que nós estamos numa continuidade. Que continuidade é essa? Não sei. Tem coisas que a gente não sabe do passado que aconteceu, como aconteceu. Às vezes, a gente só sente. Então, para mim, a tecnologia não pode ser uma área que você vai inovar excluindo as pessoas ou que você vai inovar e vai esquecer do que foi feito antes. Então, assim, para a gente estar aqui conversando, há alguns anos atrás, como que a galera usava para conversar? A galera usava fóruns. E os fóruns você podia enviar vídeo, enviar áudio, enviar imagem. A evolução que teve. Os fóruns morreram? Bom, não sei quem ainda usa. Eu uso fóruns. Então, tem coisas que não morrem. E, quando eu comecei a associar isso com o estudo... O que é isso? A gente, na Umbanda, no Canoblé, a gente estuda. A galera acha que a gente só fala assim, sou filho de... E não estuda. Não, a gente vai estudando. E, conforme eu fui me aprofundando na história de Yogun, eu fui percebendo que chamam de guerreiro não é porque ele está sempre pronto para a batalha. Não é só isso. Mas ele está sempre pronto para uma batalha coletiva. Então, para mim, a minha missão com a tecnologia é se torná-la coletiva. E isso faz parte da nossa socialidade. Se a gente esquecer isso, eu acho que nós não vamos por um bom caminho aí no futuro. Então, eu fico contente de ver a galera que não é da área de computação, não é da área de tecnologia, dando sugestão, se metendo mesmo, falando assim, cara, eu acho que isso aqui está errado, eu acho que isso aqui está certo, eu acho que as pessoas têm que falar, porque não pode deixar nas mãos só de quem acha que sabe. Eu acho que a gente tem duas questões aí. Um pouco do quanto a gente perdeu o respeito e a admiração pelos mais velhos, porque os mais velhos já passaram por tudo que a gente está achando que a gente sabe. o camarada meu fez uma obra que eu até cito ele no desabafo, porque Raiz Sem Alma, como o Felipe falou, é triste. Ele fez essa obra e era uma discussão nossa de como a pessoa pode ter... Eu acho que vai muito de encontro que você fala, e como a pessoa pode saber de toda a obra do Martim da Vila, sei lá, um exemplo, mas ele não viveu aquilo ali, ele não ouviu aquilo com a mãe, ele não deu as cambalhotas que precisou, não sambou no terreiro, então é meio que o cara é o que a gente brincou de chamar de Raiz Sem Alma, que o cara sabia tudo. Eu sou do reggae, Raiz, sei tudo do Bob Marley, mas o cara não viveu aquela experiência, sabe? De ouvir o disco Amigo, quando junto descobrir coisas. Eu acho que a gente tem muita informação nesse momento e não está sabendo muito lidar com o que isso. e você acaba perdendo um pouco dessa ligação com o que vem antes, né? A minha ideia de fazer rap e samba... Quer dizer, a minha ideia, primeiro, quando eu fui fazer música, que eu descobri que eu faço rap. Rap, basicamente, é uma arte de apropriação, sabe? Você pega um pedaço de uma música de um, você pega uma fala de outro, junta tudo e faz a sua. É mais ou menos como o Duchamp fez com o Mictório, pegou o Mictório e botou no museu e falou, isso é arte. Hip hop é um pouco isso, sabe? Você junta as suas referências e... E quando eu me tornei músico, cara, quando eu comecei a fazer o Goom Planet, eu vi o quanto que eu tinha... O quanto que era importante para mim me reconhecer e saber do meu passado, sabe? Porque antes disso, cara, eu não gostava tanto de samba quanto... Eu gostava de El Samba, amava El Samba, mas não era a música que eu queria ouvir, que eu queria sair com meus amigos para... Eu ia para o samba com o meu pai, ia para o samba com a minha família, era demais e tal. Quando eu me tornei músico, eu falei, cara, o samba é muito importante para mim. Eu entendi o samba muito quando eu fui fazer música, samba na minha vida, sabe? Porque ele fazia parte da minha história, da minha... E eu acho que isso que você fala, cara, assim, não adianta a gente olhar e botar 5.0, 6.0, versão 8.0 e esquecer o que veio antes, esquecer a roda, esquecer a invenção da roda, esquecer a coisa toda de perder um pouco dessa conexão. Outra coisa, cara, sei lá, do quanto a gente tem de informação, dentro, sabe? Você que, sei lá, eu não trabalho com tecnologia diretamente, quer dizer, eu trabalho porque eu faço live, os caras brincam que eu mando 170 áudio por dia, qualquer coisa, fala, meu pai, não sei o que, não sei o que lá, aí daqui a pouco, ei, porra, não sei o que lá. Porque eu acho que o texto fica tão frio, cara. O texto fica tão frio. Você pode falar assim, qual é? Vem aqui em casa hoje, vou perguntando, qual é? Você vem aqui em casa hoje? Você pode mandar assim, falando, qual é? Pô, tu vai vir aqui em casa hoje, já dá para entender que tu quer que o cara vá na tua casa, né? Eu adoro mandar áudio, Eu sou do tempo do do Netflix, do, como é que era o Radinho, cara? Como é que era? Nextel, é... Ué, pai, esqueceu de mim? Eu acho que a gente tem que aprender muito, porque é uma bola, um treino, cara, que está rolando nesse momento. Eu acho que essa revolução digital vai transformar muito mais o homem do que a revolução industrial transformou, né, cara? Você tem... Esse papo que você estava falando de ancestralidade do futuro, cara, eu amei, cara. Amei isso de... Sei lá, dessa coisa sua, sabe? De cientista e mulher negra. Não é só uma mulher negra, mulher negra dá baixada, sabe? E cientista. Parece uma coisa tão... futuro, sabe? Para mim, tão... tão... utópico, talvez, sabe? De falar, cara, isso é possível, cara, isso é possível. Não sei, como é que funciona o Ogunier, esse teu projeto? Explica um pouquinho melhor. Sim, cara, tipo, foi muito nessa linha que você falou. Tem um escritor que eu adoro ele. O dia que eu encontrar ele pessoalmente, eu nem sei o que eu vou falar, que é o Fábio Cabral. Ele é de São Paulo. E ele, por muito tempo, escreveu ficção afrofuturista. Eu estou com o livro dele que chegou aqui em casa, A Cientista do Facão Negro. E eu lia muito essas histórias dele... peraí, 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 que eu vou anotar isso. O nome é incrível, A Cientista do Facão Negro. A Cientista do Facão Negro. Olha, acho que está aqui perto, para mostrar como a capa é... Cientista Guerreira do Facão Negro. Nossa, só melhora. Só melhora. A capa é muito... É um livro incrível. Eu sempre estou indicando esse livro. Cadê? Deixa eu ver, deixa eu ver. Desculpa, eu não vi. Olha aqui. Chegou essa semana aqui. Que demais. Demais, demais. O Fábio, para mim, é uma das maiores referências de escrever o futuro negro. E agora eu sei que ele está em outra linha, não está mais nessa linha afrofuturista, mas ele me inspirou muito. E quando eu estava saindo do ensino médio, eu escutava muito, né? Ah, você vai seguir que carreira? Aquela coisa. Ah, o que você vai fazer, Nina? Você é uma boa aluna. Você pode escolher biologia. Eu odiava biologia. Quando a minha professora descobriu isso, ela falou, mas você tira boas notas. Professora, porque eu sou obrigada a tirar boas notas. Não é porque eu gosto da disciplina. E eu me senti um pouco pressionada a seguir outras áreas que não fosse computação. Porque as pessoas que estavam me rodeando, elas não tinham referências para me apresentar. Então, ali no final da graduação, no final do ensino médio, eu pensei o seguinte. Cara, eu vou precisar de alguma coisa que todas as vezes que eu me sinta mal na minha área, que eu me sinta desmotivada, eu olho para isso e sinta a motivação chegando, enfim, que isso me incentive a continuar. E aí eu comecei a pesquisar cientistas negros. Eu comecei a fazer um diário, eu tenho esse caderno até hoje, e comecei a escrever toda a história que eu encontrava. Ah, esse cientista é de onde? Eu ia lá, pesquisava, da Nigéria, anotava, anotava o que ele tinha feito. E aí eu fui anotando, fui passando esse tempo todo. Quando foi em 2020, final de 2019, eu abri esse diário, um dia aleatório, e eu vi que eu tinha 450 nomes que eu tinha anotado e que eu só anotava. Eu não parava para contar. Não, eu só ia escrevendo. Então, eu pensei, caraca, tipo assim, são quase dez cadernos. E eu só ia escrevendo, eu não estava me preocupando com a quantidade. E eu pensei, olha, eu preciso transformar isso num projeto que eu possa compartilhar com quem tem os mesmos problemas, mas eu tenho os mesmos problemas que eu, de encontrar cientistas negros. E aí surgiu uma oportunidade na faculdade de eu fazer um projeto final com tecnologia, e aí eu criei esse aplicativo, o Ogunier. Ele ainda não está na loja, porque eu estou deixando ele ficar bem, enfim, estou dois anos fazendo ele propositalmente para dar tudo certo. E eu fiz o podcast. E aí, quando eu fui pensar o nome do aplicativo do podcast, eu pensei, cara, eu não posso falar de tecnologia, falar de ciência, sem pedir a permissão, sem pedir licença ao meu orixá. E eu fui conversar, falei, cara, eu preciso, enfim, entender. E aí eu falei, cara, eu vou colocar o nome de Ogunier, mas eu preciso saber se eu posso fazer isso. E aí eu fui procurar, fui juntar os meus argumentos lá para poder saber se eu poderia usar esse nome. E sim, foi permitido pela oportunidade de trazer essa história junto, mas eu tinha que também pensar, junto com o nome, que o conceito não morresse. Então, o projeto, ele é esse podcast, o Ogunier. A capa, eu ganhei de presente de um amigo, o Orlando Caneiras, que é do Rio, é filho de Ogun também, e ele falou, eu vou te dar uma ilustração de presente para ter a capa do podcast. E a capa do podcast é o Ogun. E eu comecei a lançar os episódios, todas, a cada duas semanas, eu lanço o episódio de um cientista que está lá em um dos meus cadernos. Agora eu estou falando do continente africano, mas a gente vai chegar no Brasil. Até a gente chegar no Brasil, tem muitos cientistas. E aí eu tenho um mapa, cada ilustração tem uma parte do mapa do conceito africano. Quantos episódios já foram? Já foram 19 episódios. Nossa! Falta muito! Está em todas essas plataformas? Sim, está em todas as plataformas. Está em todas? Está em todas as plataformas, sim. A gente pode ouvir cada um na sua plataforma de preferência. Cara, é incrível, porque eu tenho... Quanto mais... Os algoritmos têm sido bons comigo, porque quanto mais eu tenho procurado coisa, eu tenho achado e tenho vindo. sou amigo do Alê Santos, um outro escritor, não sei se você conhece. Sim, sim, com certeza. Que é incrível, que tem um podcast incrível também, infiltrado no... Infiltrado, né? Quem é homenagem ao Infiltrado no Clã, do Spike Lee. Ele tem um livro que se chama Rastro de Resistência, que é um livro incrível, cara. e conta essas histórias. É muito legal, cara, porque, primeiro, você é uma pessoa incrível, cara. Incrível. Essa tua busca é muito inspiradora, assim. Você estava falando do seu caderno e tal, eu quase fiquei emocionado. Não, muito maneiro, cara, porque, sabe, são pessoas assim que são inspiradoras, cara, porque vê o quanto você correu atrás, sabe, traçou o seu caminho. Espero que... Eu tenho certeza, não espero? Tenho certeza que você vai ser exemplo para muita gente, tá ligado? Que está vindo e querendo fazer isso. E, às vezes, as pessoas não sabem nem o que quer fazer isso. Vai ouvir você falando em algum lugar, sabe o que é? Vai falar, vai dar o estar e vai falar, putz, cara, eu sempre quis ser cientista. Eu queria ser arquiteto e tive medo. Sabe o que é? Eu tive medo de encarar essa, de ser arquiteto e me decepcionar, sabe, coisas de suburbano, de favelado. Falar, não dá, não é para mim, sabe, esse papo, que é difícil para caramba. E... Mas, cara, é muito legal, assim, ver a tua história. Você tem uma parada no YouTube de ensinar de uma forma tão simples, assim, computação, como é que você começou a fazer esses vídeos, cara? Cara, então, tem o computador 308, tem o computador tão da hora, né? Foi aí quando eu estava, fiz uma, foi uma parceria com a Olab, eu fazia estágio lá no Olab, que é uma ONG aqui do Rio de Janeiro. E aí eu falei com eles, que, enfim, tinha essa ideia e eles ajudaram a formatar e a gente escreveu num edital científico. Só que passou, né? Ninguém esperava. a primeira vez que a gente ia tentar passou o edital e a gente ganhou uma grana para fazer os vídeos. E aí foi um projeto que partiu muito da minha tentativa de explicar para a minha avó, de novo, a minha avó é a personagem principal, assim, de toda a minha trajetória. Eu falo para ela que tudo é por causa dela. A minha mãe, ela já é uma pessoa que já estava aceitando a minha área, já entendia, mas a minha avó tinha que conquistar. Então, eu comecei a explicar para ela. tudo que eu estava aprendendo, eu chegava em casa e falava assim, vó, fiz o robô. E a minha avó olhava para mim e voltava a fazer as falas para a cruzada dela. Tipo, ela olhava e falava assim, ah, tá. E aí eu falei, cara, eu preciso explicar para ela para ela se sentir animada também. Eu comecei a mostrar, né? A gente tem até um vídeo que a Globo ainda não liberou, mas foi um projeto com a Globo porque eles vieram aqui em casa gravar a minha avó cozinhando a partir de um algoritmo que eu tinha escrito. Que eu tinha escrito. E aí eles ficaram impressionados que minha avó é muito... Ela fala muito, eles acharam que minha avó ia ficar envergonhada. E aí a minha avó fala, olha, agora eu gostei do que você faz, porque olha, a Globo veio aqui em casa para me gravar fazendo bolo, fazendo não sei o que. e aí eu comecei a mostrar e eu falei, ó, falei, ó, não é só isso que eu faço, isso aí é uma parte do trabalho. E aí eu comecei a explicar isso para ela e virou vídeo porque eu comecei a postar no Instagram. E aí esse projeto que a gente tinha ganho dinheiro, ele foi pensado o seguinte, vamos fazer uma série no YouTube, você pode escolher o nome, faz uma série no YouTube que você explica para todo mundo e não explica só para sua avó. Então virou computação sem caô, né? É uma gíria, eu uso muito aqui no Rio de Janeiro, eu não sei se é do Rio, se é de São Paulo, eu não sei o caô de onde veio, mas eu uso muito. O caô vem da África, né, cara? Vem da África? Caraca. Ah, caô cabecilha. É, caô cabecilha, exatamente. Ah, para de caô. Porque antes era para, ah, para de caô, para de caô. Isso. Vem caô para cima de mim, caô para cima de mim. É exatamente disso aí. Eu falei, cara, vai ser esse o nome, computação sem caô. E aí ficou, a gente fez 19 vídeos, né, em 2018, e eu tinha muito medo, porque era a primeira vez que eu ia fazer vídeo para o YouTube, eu falei, cara, se vierem com comentários muito negativos, a gente troca esses comentários, porque eu não tenho paciência para ficar discutindo com o pessoal na internet, não. Só que aí a galera curtiu, e até hoje, o projeto já finalizou, mas até hoje usam em escolas. então os professores me mandam mensagem no Twitter, no Instagram, Nina, podemos usar o seu vídeo com os alunos? Eu falo assim, gente, está aberto lá, pode usar. Então, me mandem uma foto assim, que eu fico feliz de ver, né, que vocês estão usando o projeto. Mas é um projeto aberto, mas lá a gente procurou explicar desde algoritmo até o que é inteligência artificial. Então, foi um projeto que eu curti bastante, me diverti bastante com esse projeto, na verdade. quando você fala que eu explicava para a sua avó, assim, me parece que você estava explicando para você mesmo também, sabe, o que você queria fazer. Era quase que uma afirmação, né, falar, ó, isso, não sei o que lá. Aí, quando a sua avó entendia, tá, eu vou, cara. É isso, era a régua. Era isso, Ela entendeu, então eu entendi. Beleza, então vamos. Tu acha meio chato você, porque, de uma certa maneira, assim, eu fui o primeiro cara a falar de legalização da maconha, eu usei a maconha para falar sobre violência nas favelas, sabe, mas era um saco, porque não era o tipo, assim, não era o papo que eu queria falar, eu queria, claro, que o Plant Jam foi uma dádiva na minha vida, assim, sabe, um skank, meu amigo, entrou como um anjo na minha vida, mas tinha uma hora, cara, que eu falava, que saco, você vai ficar falando disso sozinho por aqui, tem momentos que você, de uma certa maneira, você está construindo uma parada, sabe, tudo bem, você falou 450 nomes pelo mundo, mas tem uma, você tem uma, uma, sei lá, uma certa solidão, às vezes, falar, puta, que bosta, estou aqui sozinha, podia ter tanta gente, tanta mulher assim, comigo do meu lado, tanta gente do meu lado, assim. Sim, 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 tipo, teve até um evento científico que me perguntaram, como que é para você ser a única mulher negra falando de tecnologia no YouTube? Cara, quando me fizeram aquela pergunta, eles esperavam que eu fosse falar, assim, não, eu me sinto muito feliz de ser líder, eu falei assim, cara, eu me sinto muito mal, assim, vocês nem pesquisaram, eu falei assim no evento, vocês nem pesquisaram, porque tem duas mulheres negras falando sobre isso também, além de mim, mas a mídia, eu não sei, não sei, você deve passar com isso, com certeza, mas uma coisa que me deixa meio assim com a mídia é que eles pegam uma pessoa e exaltam aquela pessoa, achando que, colocando ela como a única que está fazendo aquilo e chega um momento que te coloca num lugar tão solitário que você fica assim, cara, beleza, eu cheguei aqui, e aí, o que eu faço agora? Estou aqui sozinho falando sobre isso e, tipo, não tem mais ninguém do lado, então, para mim, eu não tenho essa, eu tenho até medo, assim, receio quando falam assim, você é a primeira no seu que, eu falo assim, não, talvez eu não seja a primeira não, talvez você me conheça o primeiro antes de outra pessoa, sabe? Cara, eu acho que tem dois lados aí que a gente pode... É triste, sabe, em pensar que você é a única mulher negra, ou talvez não a única, mas a que está tendo mais exposição e tal, eu acho que você não deveria deixar isso, sabe, ser nenhum problema e nem alimentar demais o seu ego e achar, eu sou, sabe, acho que isso é importante para caramba, mas, ao mesmo tempo, cara, é o momento, de abrir porta para outras pessoas e jogar corda, como diz um amigo meu, Feijão, é hora de jogar a corda, tá ligado? Pô, estou aqui, não, mas tem esse daqui também, tem essa mina aqui também, que pode construir coisas, cara, de uma certa maneira, assim, é impressionante, sabe, porque você é uma pessoa, cara, me parece que é bem determinada, sabe, e é difícil, cara, é difícil, eu te falei sobre a minha coisa, a minha vontade de ser arquiteto e, sabe, quantas meninas negras, sabe, de periferia, pelo Brasil afora, já pensaram isso e falaram, não, acho que não é para mim, não, acho que vou arrumar um emprego mais correto aqui, mais correto, mais fácil, sabe, um caminho mais fácil, tal, às vezes, as pessoas acham que é loucura quando você aposta nos seus sonhos, né, putz, esse cara é louco, essa menina é louca, você vai lá em cientista, tal, mas, eu acho que é super importante, cara, ao mesmo tempo, tem que ter esse equilíbrio, saber que pode jogar a corda também, né, o que que você tem, qual que é a sua ideia de futuro agora, cara, você tem o teu aplicativo, né, a que pé que ele está, o Goiê? Cara, eu estava falando com um amigo dele hoje, um pouco antes da gente conversar, é um amigo de Recife, que a gente vai conversar para ele começar a finalizar junto comigo, porque, enfim, muita coisa ao mesmo tempo, eu falei, cara, eu quero finalizar ele bem, eu preciso de mais gente construída, eu chamei umas pessoas pretas para a gente finalizar o aplicativo até o final desse ano, né, para ele ser lançado, e outra parte que eu penso do futuro, cara, eu estou me formando, estou muito feliz por isso, acho que toda vez que alguém pergunta, qual você acha que é o seu maior feito? O meu maior feito vai ser quando eu tiver, finalizar, foi tão difícil, tão difícil, tão difícil, que eu várias vezes pensei assim, cara, será que eu vou conseguir chegar até o final? Eu consegui chegar, e morando, enfim, acho que hoje meus professores entendem mais a minha realidade, porque eles estão vendo na, enfim, toda hora na mídia, mas foi muito difícil o início e o meio deles entenderem por que eu chegava atrasada na escola, tipo, gente, Caxias e Gávea não é perto, tem trânsito, tem vários joelhinhos que acontecem, você, enfim, passa por várias coisas até chegar na aula, então, isso com certeza é o, nesse final, no final desse ano é o que vai me deixar muito feliz, e a partir disso eu quero continuar na pesquisa, na pesquisa, eu acredito muito de que no futuro próximo, quando, enfim, tiver a terceira temporada, a quarta temporada do seu cantinho, você vai ter outras minas negras falando aqui sobre computação, então, para mim, continuar na pesquisa é um sinônimo de resistência, muitas vezes falaram que a área da computação não era para pessoas que não tivessem um pai ou uma mãe cientista, eu ouvi muito isso, então, eu ouvi que eu não tinha indicações, né? Ah, mas quem te indicou? Você chegou aqui sem indicação? Como assim? E eu fico feliz que, tomara que no futuro eu consiga indicar, né? Não tive indicações, mas não tem problema, não, eu vou conseguir indicar isso. Então, para mim, no futuro, no futuro, e no futuro, se você tiver, no futuro, se você tiver filhos e que eu quiser ter filhos, que seus filhos não ouçam mais, eu falo, não, minha mãe é cientista, amiga. É isso aí, é isso aí, se eles quiserem ser cientistas, se eles não quiserem ser cientistas, é uma questão deles, e um feito, um feito não, uma realização, depois da faculdade, vai ser eu deixar aqui, em Caxias, a escola, eu quero muito fazer uma escola de computação aqui, e eu falei isso com alguns amigos, e eles falaram assim, cara, você é louca, você pode fazer em qualquer outro lugar, mas por que Caxias? Eu falei, porque eu tive que estar na minha vida toda de graduação, mas tudo fora daqui, e eu sei que tem galera boa aqui, então, mano, faz a escola aqui, não tem problema. Então, aí, eu vou viajar o mundo, mas eu gosto da Baixada, eu gosto de Caxias, então, por isso que eu matei aqui, fiz direito. Como é que é a frase? Viajo porque preciso, mas volto porque te amo. É isso aí. É eu que o Caxias mesmo. Hoje eu vi um podcast muito legal, cara, super indico, Monolito, um podcast novo do Canal 3, e o primeiro episódio, um podcast novo de entrevistas, e o primeiro episódio é com o Luiz Antônio Simas, Simas é um fera, meu parceiro, tem algumas músicas nesse disco com ele. Eu estou muito aqui nesse papo com você por causa do Simas. O Simas começou essa coisa de ancestralidade na minha cabeça que eu não consegui mais sair disso. Vou ter que fazer um disco para, agora, já falei sobre essa ancestralidade, posso sair disso e fazer outras coisas na minha vida. Mas eu sou um cara intenso quando eu entro nessas paradas, eu vou até o fundo, até o fim. E o Simas fala uma parada tão legal, cara, que eu tenho que te falar quando você fala do Ogunier. A urgência do tempo lento. ele fala que a gente perdeu isso. Então, ele acha que agora a gente tem que ter essa urgência do tempo lento. A gente tem que gastar o tempo que precisa para as coisas e não o tempo que as pessoas acham que tem que ter. Fazer as coisas no seu tempo, fazer as coisas... Para mim, isso é tão difícil, porque eu sou uma pessoa angustiada demais. para mim tem que ser tudo a milhão e tal. Eu estava pensando nisso, falando de como parece que estou em março de 2020 ainda, por causa da pandemia. E aí o Simas gravou uma música sobre o Zara Tempo, falando do tempo. E essa música tem me dado... Eu vou gravar ela no disco. Essa música me deu uma noção diferente do tempo e tem me ajudado muito. Esse papo de ancestralidade tem me ajudado muito no meu futuro. Porque, sabe, buscar... Eu fui ler e Fado, Ney Lopes, que é incrível, super indico para todo mundo. Ney Lopes é um sambista mestre do samba. Não só do samba, da literatura também. E super vale. Eu fui atrás da história da minha família. Minha família tem uma história... tão difícil de... Minha avó veio do Maranhão, então eu não sei quem são os irmãos da minha avó, quem são meus bisavós, sabe? Minha avó, por parte de pai, eu descobri que nem as duas filhas mais novas conheceram ela. A mais nova não conheceu, mas a segunda mais nova não lembra. Porque, quando a minha avó morreu, ela tinha três, quatro anos. e a minha avó não tem... A gente não tem foto da minha avó. Família pobre não tinha foto, né, mano? Então, ninguém... Assim, as duas filhas mais novas e ninguém da família... O resto que vê depois não conhece o rosto da avó, e esse papo tem mexido muito comigo. E, cara, eu perdi a minha mãe. Minha mãe faleceu há dois meses atrás. A gente já me deu mais vontade de mexer com isso tudo. Eu tenho visto o quanto a gente tem se desligado. E acho que é uma coisa que você fala, que ser tecnológico não quer dizer que você tem que se desligar do seu passado, da sua ancestralidade do pé no chão. você não precisa virar um robô para usar a tecnologia. Você pode ser um ser humano e usar a tecnologia, né, cara? É isso. É isso. É tipo... Olha, quando me falaram assim, você tem que seguir os caminhos que o Bill Gates, Elon Musk, essa galera seguiu, eu falei, caramba, vocês estão de brincadeira comigo, né? Vocês querem me fazer desistir da área. É muito disso que você falou, né, cara. A galera não entende. Galera preta, pobre e tal. Tem outra experiência. A gente tem a ansiedade de conhecer coisas do nosso passado que a gente descobriu no futuro ou no presente. É o que a gente vai tentar descobrir no futuro. Enfim, é confuso. Para essa galera, eles acham que tudo se resume a construir um... Poder, dinheiro e fã. A se tornar um robô. Poder, dinheiro e fã. Eu falei assim, gente, enfim, é a história desses caras lá. Bato... Beleza, sigam aí, mas não é a minha. Definitivamente não é a minha. Para mim é muito surreal. Quais são os dois ou três, sei lá, alguns cientistas que você acha que todo mundo deveria conhecer, que são incríveis e que poderia ser uma grande referência? Cara, vamos lá. Vou dar uma misturada. Acho que a primeira vai ser a dona Enedina Alves. Infelizmente, não tive como conhecer. Ela foi a primeira engenheira do Brasil. Era uma mulher negra do Paraná, da Universidade Federal do Paraná. E ela foi a primeira a se formar em engenharia no Brasil. Ela se formou em engenharia civil. E eu conversei com o Thiago Rogério, grande jornalista. Acho que o Thiago é de São Paulo, mas mora no Rio, ou vice-versa. Ele tem um podcast chamado Vidas Negras. Eu super recomendo também, porque ele vai contando histórias de... Eu já ouvi. Ah, sensacional. E aí a gente conversou sobre a Enedina Alves e eu falei, cara, ela sem saber me salvou. Porque ela foi a primeira cientista que eu conheci brasileira quando eu estava pesquisando na época do Alguém. Ela foi a primeira que eu conheci via história. E aí eu falei, cara, como que ninguém está ensinando a história dessa mulher na escola? Então eu super indico. Dona Enedina Alves, do Paraná, se formou na Universidade Federal do Paraná, deu aula, foi chefe de departamento e foi a primeira mulher a se formar em engenharia no Brasil. Outro cientista que eu tenho o prazer de chamar de amigo, e ele... Acho que ele fica sem graça quando eu indico ele, mas todo mundo precisa conhecer o Tarcísio Silva. O Tarcísio tem um livro que eu acho que você vai curtir muito, mas agora o livro está meio longe de mim, que se chama Comunidades, Comunidades, Algoritmos e Ativismo Digitais. Olhares afro-diaspóricos. Tarcísio Silva é uma coletânea de artigos de pessoas negras falando sobre tecnologia da perspectiva africana e diaspórica. e eu indico muito o Tarcísio porque, além dele ser um pesquisador incrível, ele tem uma coisa que eu admiro muito e que eu gosto de ter pessoas que fazem isso por perto. A gente vai transformando tudo em coletivo. A gente está em vários projetos juntos e, do nada, a gente chama um monte de gente para participar, aí a galera chega e fala assim, caraca, mas... vocês... A gente fica assim, não, cara, vem todo mundo, vamos participar aqui, transforme esse lugar academicista em algo mais coletivo. Então, o Tarcísio, super indico. E a terceira que eu vou indicar vai ser a dona... Dona não, ela não chama... Gostei que eu chamo ela de dona não, senão ela vai estar botando ela no lugar de velha. Desculpa, Catevário Rosa. Te adoro. Que bom que hoje eu tenho você próxima de mim para me dar conselho. Catevário Rosa é física, ela é... Se eu não me... Olha, se eu não estiver confundida, ela é do Rio Grande do Sul e ela tem projetos incríveis de mulheres e meninas negras na ciência. Ela fez um estudo enquanto ela estava no mestrado, doutorado e agora ela dá aula na UFBA. Então, ela é uma super... super querida, Catevário Rosa. Eu indicaria esses três para começar. Muito, muito interessante, cara. Eu vou atrás dos três. vai curtir, vai curtir, vai ter papo. Tarcísio vai ficar louco se eu for atrás dele e vai falar assim, Nina, como que tu indica assim sem falar nada? Muito bom. Cara, eu... Acho que a gente podia ficar aqui mais uma hora, tá ligado? Eu tenho que voltar para o estúdio. Minha, foi algo assim... Te encontrar, cara, espero te encontrar mais vezes na minha... Ah, antes de terminar, eu queria falar que você estava falando do coletivo com o Tarcísio. Eu conheci o Leonel Kays, que é um curador que fez festas brasileiras e que mestre é esse. Duas exposições incríveis. E ele fala que o povo brasileiro se encontra muito na coletividade, sabe? Quando a gente... Assim, a gente pode ter diferenças em tudo, mas quando vai fazer um bloco, quando a gente vai fazer uma festa com o santo, quando a gente vai... Todo mundo se une, todo mundo... Então, a coletividade no Brasil era muito importante, assim, era importante a gente cultivar isso. Cara, foi incrível te conhecer. Muito, muito. Eu adoro, cara, fazer essas lives, porque eu tenho conhecido cada gente legal e você é uma pessoa muito inspiradora, assim. Quantos anos você tem, cara? Eu tenho 25. Eu falei que vou fazer aniversário domingo que vem. Então, essa live aqui é um presente, porque eu falei, cara, como que isso... Como que aconteceu isso? Cara, você é uma menina tão nova, cara. Tão nova e tão... Tão certa no seu caminho. Eu imagino que você deve ter suas dúvidas, sabe? Todo mundo tem. Mas é tão bom ver, cara, o quanto você luta pelo que você acredita e vai atrás de sonho. Eu acho que isso é muito inspirador, cara. Foi muito bom ter esse primeiro cantinho da Band com você, porque você é super inspirador. Eu estava procurando isso, conversar com gente que me trouxesse. Eu vou te mandar agora... A Luísa, você estava falando com a Luísa, não é? Sim, estava com a Luísa. Agora a gente tem teu contato. Vou te mandar mais para a gente manter o contato. Quero muito ficar perto de você. Boa sorte nessa tua caminhada. Quero te ver formada. Quero festejar e comemorar com você essa tua formação, formatura. Muita sorte para você, cara, nessa tua caminhada. Obrigado pelo seu tempo aqui com a gente nesse sábado à noite. Eu espero que a galera... Passou uma galera na live aqui hoje. Espero que a galera tenha se divertido com a gente aqui e se inspirado um pouco. Obrigado, tá? Não, eu que agradeço. Você e a Luísa, assim, eu te contei que quando eu vi o e-mail, eu respondi, assim, em segundos e depois eu pensei, cara, será que é trote? Será que é real? Tipo, assim, é... Obrigada. Obrigada no meio desse caos, assim, pandêmico, lives como essa, com pessoas que você admira e que, tipo, acompanham a trajetória, sabe? É muito importante. Foi muito importante essa conversa. De verdade. Obrigada, obrigada. Só tenho a agradecer. Desculpa o trabalho para a Luísa, porque eu não uso o WhatsApp agora e ela teve que me mandar SMS. Tudo certo. A gente veio para cá e aqui não pega... E aqui não pega telefone, né, é só para o Wi-Fi. Aí ela falou... Cara, a Nina... Ela falou... Não, ela vai mandar mensagem, Luísa. Com você eu falo... Vem cá, dá um beijo nela. Ela falou que vocês falaram mensagem de texto. Nina, muito obrigada, cara. Foi incrível ter você aqui com a gente. É um prazer enorme te conhecer. Espero que seja o primeiro de muitos, viu? Sucesso. Tomara que a gente se encontre presencialmente em algum momento, sei. Qual que é a hora? Ela falou que tomara que a gente se encontre presencialmente. Sim, presencialmente, cara. Eu ia falar isso, por favor. Tá. Luca, me bota sozinho, então, aí. Beijo. Beijo, 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 beijo. Beleza. Tchau, tchau. Tchau. Tô eu sozinho agora, né? Bagunça a câmera. Tá bom. Cara, que legal, cara. Vocês ouviram? Vocês ouviram? Conseguiram ouvir ou não? Eu estava acompanhando o computador. Lá do computador. Eu não vou te ligar o Wi-Fi, eu não tenho que parar de acompanhar. Mas depois eu sei que ele já fez a questão, eu fiquei um pouco de boa, né? Cara, incrível. Qual que é o nosso próximo? Quando que é o próximo cantinho da Band? O próximo cantinho da Band é amanhã. Aí a gente... Tá dando pra te ouvir ainda. Tudo que a gente tá falando. Tá, não. A gente tá... Eu tô na live. O próximo cantinho é... Não sei. O meu telefone tá ali. Daqui a pouco eu falo sobre o próximo cantinho da Band. Mas tem muita gente legal. Tem muita gente legal. Tem o Diego Moro. Bárbara Quintino. Nicole Balesto. E a gente fecha com Simas. E tem mais um, ainda um que a gente não confirmou. Então, eu quero agradecer a Band por esse momento aqui, por esse cantinho, por o apoio que tá dando a gente no... A Band sempre parceira já há de muito tempo, antes do assim, toca o meu tamborizum. Eu vou voltar pro estúdio daqui a pouco. A gente tem uma abertura e o encerramento que eu fiz, eu editei. A Luísa fez a locução. E a gente volta já já. Bota aquele volta... Bota o encerramento, volta já. E daqui a pouco eu volto lá do estúdio. Você acabou de assistir O Cantinho da Bud, com Marcelo D2. Um oferecimento Budweiser. Viva com moderação. Viva com moderação.